Na quadra da Caprichosos de Pilares no lugar do samba, muito trabalho. Todo ano o local se transforma num ateliê. A nossa equipe conseguiu dar um spoiler e mostrar uma das fantasias, mas o restante só mesmo durante o desfile. A Caprichosos de Pilares tem cinco títulos conquistados em grupos de acesso. No ano passado, o azul e branco da Zona Norte tirou o quinto lugar na Série Prata. Esse ano a escola vai desfilar com uma reedição do enredo de 1995 da Portela. Gosto que me enrosco, caprichosamente vamos reviver. Uma homenagem ao centenário da agremiação e madrinha da Caprichosos. A gente vai conseguir fazer um link do desfile da Portela de 1995 com o desfile da Caprichosos de 85, de 10 anos atrás, 10 anos antes, quando também falou dos antigos carnavais. Portela, madrinha da Caprichosos. Madrinha, homenagem a Dinda, isso aí. A escola que se consagrou pelo estilo de carnaval irreverente, com uma mistura de política e humor, quer voltar à Série Ouro. E garante que vai entrar com o pé direito na avenida. A gente entra sempre para lutar pelo título. A gente não entra para passar apenas, né? A gente vem para disputar e para ganhar. E não vai ser diferente esse ano. A gente vem com unhas e dentes para agarrar essa vaga, para a gente subir de volta de onde a gente nunca deveria ter saído, que é a Sapucaí. A gente vem com unhas e dentes para a gente nunca deveria ter saído, que é a Sapucaí. É canto de alegria no ar.